E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Chico e bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós falaremos do lançamento da Factory, picolé de milho, isso mesmo. Então se você for novo por aqui, já se inscreve no canal. Uma dica muito importante, acessa agora mesmo www.galeradonarguile.com.br Lá você encontra todo tipo de setup, todo tipo de acessório, roche, mangueira, piteira, tudo que você precisar para o seu Arguile. E ainda tem um cupomzinho de desconto, é só usar lá CHICO, te dá 5% de desconto em todo o site, pagando no Pix ou no Boleto. Você tem mais 5% e dependendo do valor da sua compra, você tem frete grátis. Então bora lá para o nosso preparo do roche, que a gente já volta aqui fumando. Tchau, tchau. Voltamos aqui galera, como vocês viram aí no nosso preparo do roche. Preparei ali até a altura do pino central, nosso setup de hoje. Mecatron da Zordia, esse aqui é um rosa, está com um pratinho imperial. Roche, monge e malaya, safe screen da Mahala e 3 peças de carvão hexagonal. Então bora lá sentir o cheiro. Galera, aqui no cheiro você sente muito bem um picolé de milho. Tá muito forte, tem um cheiro muito bacana. Você consegue sentir muito bem a proposta do fumo. Bora fumar para ver o que é que a gente acha desse lançamento aqui da Factory, edição limitada, picolé de milho. Galera, fumando o cheiro é exatamente igual ao gosto. É muito fiel, você sente muito bem o gostinho do picolé de milho. Só que fumando você sente que ele tem uma refrescância. Eles acertaram muito essa refrescânciazinha do picolé de milho. E no retro gosto você sente que tem um coolingzinho. Só que é bem fraquinho, bem suave. Ficou ideal para esse tabaquinho aqui. Hoje está um pouquinho mais frio, não incomoda essa refrescância. Acredito que vai dar tranquilamente para a gente fumar no calor. E não ficou nem um pouco enjoativo. Picolé de milho, ele tem a proposta. Realmente de um picolézinho de milho. Você sente muito bem, tem até aquela nostalgia de quando era moleque. Comprava aquele picolé de milho na rua, do tiozinho do carrinho lá que estava passando. Ficou muito bacana. O sabor ficou muito fiel. Ficou bem legal de fazer uma sessãozinha. Se quiserem fazer um mix, colocar uma canelinha. Fica muito bacana, fica show de bola. E é um fumo que eu tenho certeza que vai agradar todo mundo que gosta de um fumo de milho. A gente tem outras propostas no mercado. A Factory trouxe uma bem diferente. Ficou bem bacana, ficou um picolé de milho, exatamente. Até a refrescânciazinha está no ponto certo. Então se você gosta, já experimenta a Factory picolé de milho. E se você já fumou, deixa aqui nos comentários o que é que você achou. É de grande valia para a gente saber a opinião de vocês. E eu aconselho muito vocês experimentarem aí picolé de milho. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então essa foi a nossa review do picolé de milho. Lançamento aí da Factory. Lembrando que é uma edição limitada. Então corre lá na tabacaria, compra. Se não tiver, já pede para o pessoal entrar em contato com o pessoal da Factory. Que eles vão passar para vocês o distribuidor mais próximo aí da região de vocês. Então segue a gente lá no Instagram. Arroba Rucachico. Lá eu trago um conteúdo totalmente diferente aqui do YouTube. Várias fotos. O nosso dia a dia eu mostro lá. Preparo de roche. Como que eu faço para rotacionar o carvão. Controle de calor. Então tem tudo lá. E a nossa caixa de mensagem está aberta para vocês. Valeu? Então é isso aí. Eu vou continuar aqui curtindo o meu tabaquinho que está show demais. Até a próxima. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.